Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e estou aqui dirigindo o meu olhar para poesia. Essa atividade fundamental do ser humano, essa atividade que define o ser humano, porque não existe cultura no mundo que não tenha feito poesia. Por isso, a gente às vezes se debruça sobre poemas antigos, outras vezes a gente se debruça sobre poemas mais recentes. E é o caso desses últimos episódios em que eu tenho voltado o meu olhar para uma série de poemas escritos contemporaneamente por gente que está por aí e que é mais próxima de mim. poetas que foram apresentados ao público pela coleção Caravelas e que vale a pena a gente conhecer. Vamos olhar para a poesia? Nesse episódio de hoje, eu queria voltar o meu olhar. e falando em olhar, isso faz todo o sentido do mundo, para um poema da Cristina Betioli Ribeiro. Um poema curto, um poema bastante significativo, bastante emblemático e, como todo poema, bastante aberto. A Cristina, nesse livro chamado Polaroides, faz poemas olhando para as coisas do dia a dia, olhando para as pessoas, olhando para os acontecimentos. E o título é bastante emblemático. Polaroides. Porque são instantâneos. O que não quer dizer que são poemas escritos num segundo. Não, muito pelo contrário. São poemas pensados. São poemas refletidos. São poemas reescritos. Mas que tem como mote fundamental o olhar para uma coisa rápida, para uma coisa do dia a dia, para uma coisa efêmera. Não é por acaso que uma quantidade enorme dos poemas desse livro usam imagens ligadas à visão. Olho, retina, cílios. O tempo todo, o campo semântico da visão está sendo mobilizado. É um pouco o que acontece nesse poema que nós vamos ler. Pelas veias da vida, corre uma trama, talvez divina, talvez estranha, que arrebita a retina, a canha, ensina. O punho do tapeceiro é de poeta menino. A malha é mistério. Super conciso, super pontual e tão significativo, tão aberto para um monte de ecos, um monte de ideias. Porque esse poema, apesar de muito visual, tem muita coisa de sonoro. O verso de abertura, falando das veias da vida com essa aliteração em V, já dá o tom de como vai seguir o restante do poema. E como a gente deve olhar para esse poema? A gente deve olhar prestando atenção nas sobreposições de sons e de significados. As veias da vida indicam vida, indicam movimento, indicam calor, e indicam esse fluido que está reproduzido no próprio som, nos próprios Vs. Agora, essas veias da vida logo se desdobram em uma trama. E aqui a gente vai vendo, aos poucos, esses recursos que a Cristina mobiliza tão bem. Porque ela vai passando de uma imagem para outra. As veias, as veias que são um... Que são uma rede de conexões, desdobra na trama. A trama fala de tecido. O tecido já passa de algo natural para algo artificial, para algo humano, para algo construído. Mas, justamente por isso, algo que tem um resquício, mantém uma conexão firme com esse dado orgânico que é o das veias. E, óbvio, o que vai acontecer? Essa trama vai arrebitar a retina com esses dois Is assonânticos fortes. Introduzindo, de novo, a distância. Porque se de um lado tinha a ideia da trama, a trama é algo que a gente vê de longe. Mas, a trama originada nas veias é algo que está internalizado. Ao falar da retina, agora distancia de novo. Porque exige uma observação. E a observação precisa de distância. Se a gente estiver muito perto, a gente não enxerga. Viu? Não, não viu? A canha ensina. Essas duas palavras centrais no texto são completamente definidoras da dinâmica. Por quê? O acanha, que rima com o estranha, e o ensina, que rima com retina, se opõe. O acanha retrai. Diferente daquelas veias da vida que estão correndo, que estão em turbulência, o acanha puxa para dentro. Mas o puxa para dentro, que é de novo um movimento oposto a distanciamento que a retina já ensinava, fala do ensina e desse ensimesmamento que, de repente, o texto está exigindo da gente. Porque a leitura de poesia é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. Ela não é evidente num primeiro momento. Ela pode, claro, ser acessível. Mas ela sempre, por mais claro e direto que um poema seja, ela sempre está reverberando e abrindo novos espaços, convidando a esse ensimesmamento acanhado, mas que, na verdade, ensina que se desdobra em algo novo. Por isso que estão tão estrategicamente colocadas essas duas palavras no centro do poema. Desdobradas, evidentemente, na última estrofe, nas relações que já estavam latentes. O tapeceiro e o poeta, que aqui é um poeta menino. Há ecos bastante fortes de poesia do Manuel de Barros. Essa ideia da poesia como algo ingênuo. Mas não vamos confundir o ingênuo com simplista. Ela é direta, ela é aberta, ela é acessível, mas ela não tem que ser necessariamente simples. Ela pode ser acessível, mas sempre tem um dado de mistério. E essa é, claro, a palavra final do poema, onde o acanha, onde o ensina, faz com que as veias da vida pulsem essa poesia que dá sentido para o mundo e para o olhar. Música Amém.